Fala, os cachorreiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Notícia do Cão, né? Então, vamos dar uma... Antes da gente começar aqui, esperar a galera ir entrando, dar uma espalhada aqui e a gente já começa a live do Notícia do Cão, beleza? Então, pra todos que vocês que chegaram agora, vocês já sabem... Peraí que tá dando uma travada aqui, o Facebook sempre dá uma travada de leve, tá? Pra quem chegou agora, já vai e escreve aí se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, pra eu saber se tá tudo certo, se eu preciso arrumar alguma coisa aqui que tá fora de ordem, que tá fora do lugar, que precisa mexer, tá bom? Então, escreve aí, dá uma curtida, dá uma comentada, qualquer coisa do tipo, só pra eu saber se tá tudo ok, tá? Enquanto isso, eu vou dar uma chamada aqui na galera, tá? E a gente já começa a nossa Notícia do Cão. Só um momento. Vamos lá. Beleza. Peraí que eu já vou ler. Tudo certo, meu querido. Abraço. Valeu, Thiagão. Tamo junto, cara. Show de bola. Thiago tá em todas também, hein? Show de bola, meu amigo. Você é um seguidor fiel. E hoje nós vamos numa notícia diferente, né? Uma notícia... Enviada pela aluna... Deixa eu confirmar aqui o nome dela pra não falar besteira. Julia. Não, desculpa. Juliana. Enviada pela... Juliana. Então, vai ser a notícia de hoje. Vou fazer um storyzinho aqui, de leve, e avisar a galera que já está no ar o Notícia do Cão de hoje. E aí a gente começa a nossa matéria, beleza? Ficou um pouco corrido, galera, pelo seguinte fato. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu... A hora que eu publiquei, a hora que eu postei, eu entrei no YouTube da Anne. Aí eu tava no YouTube dela. Aí eu falei, tá porra, mano. Tô no YouTube da Anne. Tá errado aqui. Se você não conhece, a Anne é minha esposa e o YouTube dela é annecorreia.catlion. Tá bom? Alô, Instagram ao vivo agora no YouTube. Desliza pra cima. Notícia do Cão vai começar. Show de bola, galera. Vamos lá, de Notícia do Cão. Vou postar o link aqui pra vocês exatamente agora. E é isso. Bora. Valeu, obrigado aí a quem esperou. Vocês são fantásticos. Essa notícia foi enviada hoje, tá? Pela Juliana, uma das minhas alunas. Pra quem é aluno do Manual do Cão Ideal, já sabe qual é a hashtag que tem que usar aqui. Hashtag Impacto MCI, pra eu saber quem é aluno e quem não é. E pra quem não é, essa é a notícia aqui, ó. Acabei de publicar a notícia no chat nosso aqui, que a gente vai batendo um papão. Fechado? Bom, galera, vamos lá. Eu vou abrir aqui a notícia. É uma notícia. Vamos dar o crédito à notícia, né? Óbvio. É o site Totós da TT. Beleza? Tem Instagram, tem Facebook, tem tudo aqui nesse site. Tem um conteúdo bem legal. Não cheguei a fuçar muito, não. Porque foi meio que rápido, mas eu só tô em busca da matéria. É uma matéria da Lohane Luz. Lohane é jornalista e apaixonada por cães. É assim que ela se descreve aqui embaixo. E vamos ver o que fala a matéria dela. Sobre homens que ensinam cães e cães que tornam homens melhores. Eu já me senti um tanto quanto impactado só com esse primeiro nome aqui, primeiro headline, a gente fala aqui assim. Mas é o título da notícia, né? Então vamos lá. Descobri a ausência da Dutch Cell Doggings por acaso. Enquanto pesquisava sobre proteção animal na Holanda, o país sem cães de rua. Puta, a Holanda é foda, né, cara? Não tem um cachorro de rua na Holanda. Isso é fantástico, né? O que essa fundação faz me emociona de verdade. E a possibilidade de inspirar uma iniciativa parecida em nosso país me motiva a compartilhar o que eu descobri. Trata-se de uma fundação que coloca junto por oito semanas cães difíceis que moram em celas de abrigos e detentos. Ou também pessoas em recuperação por uso de drogas, incluindo jovens. Juntos pela liberdade. As fundadoras gostam de dizer. É sábio que cães socializados têm muito mais chances de serem adotados do que aqueles que ainda não aprenderam a lidar com as suas emoções. É sabido também que animais maltratados pelas ruas... Deixa eu aumentar aqui que tá um pouco pequeno pra mim. Maltratados pelas ruas ou pelo abandono tendem a ter comportamentos aedio ou apresentar dificuldades da adaptação. O adestramento os torna mais propensos a ter uma casa amorosa. E enquanto os prisioneiros ensinam, sendo responsáveis e conscientes dessa mudança, que promovem na vida dos cães. Algo muda na vida deles. Também autoimagem positiva, renovada, senso de serventia e a importância. Além de uma amizade marcante, sem preço e pra toda a vida. Veja o que diz o site DUT, 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 eu acho que é DUT, tá? Então, gente, pelo que eu já pude me conectar aqui bem de leve nessa matéria, nesses dois parágrafos aqui da matéria, é o seguinte. Primeiro, ela fala sobre a Holanda, que lá não tem cães de rua. E aqui, eu acho que seria o mundo ideal não existir cães de rua. Esses dias, a Anny foi na Patch Experience, enquanto eu tava no meu treinamento lá. E ela foi lá na Patch Experience, não sei se alguém foi na Patch Experience, se alguém foi, fala aí que foi. E a gente bate um papo. E ela foi assistir a palestra do Jackson Galaxy, né? Não sei se vocês conhecem, mas é um cara que lida com gatos lá nos Estados Unidos, ele é famosão. E ele é bem foda mesmo, né? E ele tem um propósito bem grande, assim como eu tenho e como a Anny tem. E uma das coisas que ele falou na palestra dele é que ele acredita que todos os gatos merecem um lar. E eu também acredito que todos os cães merecem um lar, sim. Eu não gosto quando eu vejo o cachorro na rua, eu não gosto quando eu vejo o cachorro solto, eu não gosto quando eu vejo o cachorro jogado, o cachorro morrendo. Essas notícias de cachorro, eu tento evitar bastante, né? Principalmente de morte aqui, né? Tipo, ah, o cachorro foi... Encontraram o cachorro preso num saco de lixo. Então, tipo, se vocês me mandarem notícia assim, eu não vou ler porque eu não abro e tá tudo certo, tá? Mas eu acredito, sim, é um propósito de vida que eu... Assim como a minha vida foi transformada, né? Pelos meus cães, hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz e eu acredito que muito por causa deles. Eu acredito que os cães proporcionam uma melhor qualidade de vida pra todas as pessoas, tá? Essa é a minha visão sobre ter um cachorro e eu acredito e vou levar isso pra frente sempre que eu puder. Então, a minha visão é essa, tá? E o que essa matéria vem falando aqui no começo é o seguinte. Que cães estão... Quando a gente pega já logo de cara, né? Aqui o título dela é Sobre homens que ensinam cães e cães que se tornam melhores. E homens que se tornam melhores. Então é muito do que eu tô falando aqui. Então, essa matéria, ela traz homens que provavelmente estão presos lá na Holanda que vão fazer um trabalho de extrema importância pra reabilitação de cães pra que esses cães sejam adotados, pra que esses cães tenham lar e não vivam em abrigos, né? É um dos trabalhos que eu faço com o pessoal da ONG Amigos São Francisco, né? Eu tenho que fazer um trabalho de identificação de perfil pra que os cães adotados sejam destinados a famílias corretas. Pra que haja a menor quantidade possível de... Como chama? De devolução, né? E é até pelo meu excesso de trabalho aqui, né? Que eu venho tendo, né? Que eu venho fazendo. Eu até tô em dívida com o pessoal da ONG Amigos São Francisco, né? Já faz um bom tempo que eu não faço uma reestruturação lá, um trabalho lá, né? Sobre esse match perfeito. E eu tô até devendo isso. A Gabriela até me cobrou outro dia. Preciso ir lá, né? É um trabalho voluntário que eu faço. Geralmente a gente faz com 60 cães e a gente vai fazendo... E aí quando chega em torno de 10 a 15 cães que ainda não foram adotados, a gente faz de novo o trabalho com os novos cães, tá? Mas esse trabalho aqui que estão falando aqui é sobre presidiários, né? Que se tornam responsáveis. Então prisioneiros ensinam sendo responsáveis e conscientes dessa mudança que promovem na vida dos cães. Algo muda na vida deles também. Autoimagem positiva renovada, senso de serventia e de importância, além de uma amizade marcante, sem preço para toda a vida. Veja o que diz o site Dutch. Então vamos lá. Até homens mais rígidos e fechados se abriram, o homem e o cachorro. Ambos presos contra a sua vontade foram capazes de ajudar um ao outro aqui. O prisioneiro transformou um cão complicado em um bom cão de família, mas essencialmente ele treinou a si mesmo. E com os resultados, e com resultados. E assim, como para o cão, esse treinamento especial também deu início a uma nova vida aos participantes. É terrível perder a liberdade como pessoas e como cachorro. E aí eu posso, vou acrescentar aqui, tá? Como cachorro também é terrível se a gente for pensar no processo de etologia. Então, no estudo de etologia, os cães, eles têm uma vida que é uma vida vivida, né? No mato, no processo de caça e de tudo mais, né? Então, para os cães, a gente trazendo ele para dentro da nossa casa, a gente está mantendo o nosso cão prisioneiro, né? Se a gente for pensar, entre aspas, é por isso que a gente precisa dar uma melhor qualidade de vida, a gente precisa dar estímulos mentais, estímulos físicos, para que o nosso cão não seja o prisioneiro. Então, cuidado aí se o seu cão vem sendo prisioneiro dentro da sua vida. Ou dentro da sua casa. Estamos aí, continuando aqui, né? Estamos felizes em dar uma segunda chance. Fazemos isso permitindo que os cães de abrigo sejam treinados por detentos, para que eles tenham uma chance melhor de encontrar um novo lar. Nós nos concentramos nos cães, mas indiretamente também ajudamos pessoas. Há alguns anos atrás, e eu não sei te dizer exatamente quantos anos atrás, mas eu me lembro, ah, foi quando a gente fez o processo de retirada dos cães de extrema agressividade do Centro de Controle de Zoonose. E a gente levou esses cães para a reabilitação lá no Centro de Treinamento do Jorge Pereira. Vocês devem conhecer ele, que eu falo muito dele aqui, do meu mestre. E eu me lembro que um dos vereadores, ou um dos caras lá do vereamento lá, sei lá como é que fala, eles tinham um projeto, não era um projeto para detentos treinarem cães, mas era um projeto de treinadores treinarem, passarem por uma especialização com a nossa equipe, né? Que era uma equipe constituída pelo Jorge, e aí ele, eu acho que eu fazia parte, eu fiz parte, e aí tem outros adestadores que fazem parte dessa equipe, né? Que é a equipe do Jorge, que eles passariam por um processo de treinamento, né? Uma especialização lá no Centro de Controle de Zoonose, aqui de São Paulo. Para quê? Para melhorar o comportamento desses cachorros, para que eles pudessem ser mais adotados, ou para que eles fossem mais adotados, na verdade. Então, esse foi um projeto que ia rolar, e aí eu sei que teve uma eleição, etc, tal, e esse vereador que tinha esse projeto acabou que não entrou, e por ele não ter entrado, o projeto não rolou. Mas era um projeto que estava em mente, se algum vereador assistir isso aqui e tiver a fim de fazer, bora conversar aí, né? Mas é mais ou menos isso, ia rolar, mas não rolou. Mas essa ideia é muito boa, eu acredito que já deva ter tido aqui, para detentos treinarem cães, não acredito que possa trabalhar também, alguma coisa do tipo, né? Aí ela fala de novo, A Dutch Cell Dogs trabalha em conjunto com vários abrigos na Holanda. Aliam-se ao projeto, além de presídios, centros psiquiátricos forense e instituições judiciais nacionais para jovens. São de lá que vêm os treinadores. Há um cuidado trabalhoso das partes envolvidas em montar uma dupla, pessoa-cão, adequada. Então, instrutores da Dutch Cell Dogs orientam os presos a ensinarem o animal e acompanham as sessões. Também há uma monitoria in loco designada pela instituição visitada, a qual o destino pertence. Por dois meses, o cão é levado para a prisão duas vezes na semana para receber o treinamento por parte dos detidos. Cada sessão dura em torno de uma hora e trinta. É um projeto bem legal, bem fantástico, e que por dois meses, duas vezes na semana, são 16 aulas. Em 16 aulas dá para ter um grande avanço no cachorro, mas eu acredito bem mais que o avanço é bem maior no treinador, na pessoa, no presidiário, no detento, do que no cão. Óbvio que o cão também vai ter um grande avanço, mas o avanço maior é sempre na pessoa que está treinando, sem dúvidas alguma. Até porque o cachorro tem uma capacidade de se modelar, ou de se readaptar a novos ambientes muito mais fácil do que a gente. A gente também tem, nós temos essa capacidade de nos adaptar a novos ambientes super fáceis, mas o cachorro é mais fácil ainda. Então isso é muito legal. E sem contar o benefício para o cachorro, né? Você tira o cachorro de um local que é estressante, que é um abrigo, você leva o cachorro para um outro ambiente, onde ele vai ser reforçado, onde ele vai ter condicionamento, isso também é bom. Então existe um processo de socialização e de sociabilização, que é o cachorro andar num veículo, chegar num outro ambiente, receber reforço, ter contato com outras pessoas. Então isso é muito, muito, muito bom para cada cachorro. Beleza? Bom, aí vamos aqui, né? Em 2018, a Dutch Cell Dogs ganhou... Peraí, deixa eu ver se tem alguma... Antes da gente começar aqui. Antes da gente... Vamos ver aqui os comentários. Aí o Thiago escreveu aqui, Que notícia massa, pena que no Brasil a chance é mínima de funcionar junto com os presos, sendo que seria uma ação conjunta com o governo que não funciona. Teria que ser uma ação privada. Cara, é... Verdade, eu acho que faz muito sentido isso que você falou aí, Thiagão. E é bem difícil a gente falar de fora aqui, né? Que nem, pô, esse projeto aí que eu comentei com vocês, que ia rolar e não rolou, ele não aconteceu por falta de verba, né? E talvez se fosse uma empresa privada, eu acho que teria rolado. Então a gente treinaria novos adestradores, né? Não detentos, né? Treinaríamos novos adestradores, para esses novos adestradores treinarem os cães, e esses cães terem um processo de adoção mais rápido. Para quem assistiu o Radar Pet, que foi o programa que a gente participou durante 10 episódios, em um dos episódios, é mostrado esse trabalho que o Jorge pratica em ONGs há um bom tempo já, né? E foi apresentado aí esse trabalho numa... Não só em ONGs, né? Num centro de controle de zoonose, se não me engano, de Jundiaí, que esse trabalho foi feito pelo Jorge. Foram feitos, acho que, 15 sessões. O Jorge treinou, não sei se eram funcionários, como eu não participei desse episódio, eu não estava dentro do negócio lá. Mas o Jorge treinou os funcionários a lidarem melhor com os cães. Isso melhora no convívio com eles, melhora no manejo e melhora no processo adotivo também. Tá? Tem uma... Aí a Jaque escreveu aqui, o relacionamento entre humanos e animais, com toda certeza, nos tornam pessoas melhores. Total, Jaque, eu sou uma pessoa muito melhor depois que a escolha chegou. Bom, vamos lá. Em 2018... A Dutsel Dogs ganhou a autorização para treinar em três instituições. Neste programa de treinamento pelo país, o projeto impactou a vida de 126 detentos. Gente, olha que louco, 126 caras. Esses 126 caras que, pô, devem ter treinado vários cães, né? Incluindo os jovens. E o número igual de cães. 126 cães treinados e reintroduzidos à sociedade para a adoção. Olha que fantástico. Cara, se todo local fizesse um treinamento de 10 cães, puta, ia ser muito foda. Se todo preso, né? Se a gente pegar todo detento e ensinar ele uma profissão ou a treinar um cachorro, ele vai treinar todos os cães do Brasil, com certeza. O difícil é que, mais ou menos aí o que o Thiagão falou, isso não existe, isso não ocorre, isso não é feito. Sei lá por quê, né, cara? Muito do governo aqui tem muita coisa errada, mas eu não vou entrar nisso porque esse não é o meu foco. O meu foco aqui não é falar de política e sim das coisas legais que a gente pode fazer para os nossos cães e para os outros cães. Mas vamos lá. Seguindo aqui. 126 e o número igual de cães. Uma pesquisa sobre a eficácia desse projeto está em andamento e os primeiros resultados devem ser conhecidos até o final de 2019. Handunyund lidera o estudo da... Na Universidade de Amsterdã de 2017, até o início deste ano, foram coletados medidas de cortisol e frequência cardíaca, além das informações sobre os envolvidos em um detalhado questionário. Olha lá. Quando eu falo para vocês que existe uma coisa extremamente importante sobre treinamento de cães que está ligada ao hormônio produzido, vocês precisam ficar muito atentos a isso. Porque esse mesmo hormônio que é produzido no momento do treinamento, ele pode ser produzido num momento de estresse, num momento de um grande caos. Então, isso é muito, 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 muito importante. A gente sempre está focado em entender qual hormônio o nosso cão está produzindo naquele momento. Que tipo de hormônio eu posso fazer o meu cachorro produzir enquanto eu estou correndo com ele? Que tipo de hormônio meu cão pode produzir enquanto ele está sozinho em casa? Que tipo de hormônio meu cão pode produzir sempre que eu dou uma bronca nele? Sempre que ele passa por um processo de pressão? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu estou fazendo um estudo particular. Eu não posso fazer nenhum estudo muito grande assim, até porque eu não sou veterinário e tudo mais, mas eu estou fazendo um estudo empírico. Até o momento ele é empírico que... Eu já fiz algumas pesquisas e eu já descobri que isso existe sim. A escânea tem um problema gastrointestinal. Mas esse problema gastrointestinal, ele pode estar ligado a um hormônio produzido quando ela está sozinha. E isso não é uma coisa que a gente consegue, né? Que eu consigo, pô, prever ou qualquer coisa do tipo. Então eu preciso fazer muitos testes com ela, entender quanto tempo, quantas horas, para eu catalogar. Mas eu já venho catalogando, já venho colocando no papel. O negócio é o seguinte, Por mais que eu faça gasto de energia, né? E aí eu tenho que fazer diversos tipos de tempo de gasto de energia, ligados à quantidade de tempo que ela vai ficar sozinha. Para eu entender o quanto ela precisa de um gasto de energia para a quantidade de tempo a qual ela vai ficar sozinha. Bom, resumindo, é um negócio bem complexo que pode demorar anos para acontecer e que possa nem acontecer. Que a escala pode morrer e eu possa nem concluir esse estudo que eu vou fazer empiricamente somente em cima dela, tá? Mas é um negócio que é o seguinte, eu sinto hoje, eu sinto não, eu vejo hoje que ela tem ataques de gastroenterite, geralmente quando ela fica mais de 12 horas sozinha. E por mais que ela fique mais de 12 horas sozinha, e ela não destrua nada, e ela tem os brinquedos destinados para ela naquele momento, ela entra num processo de gastro, de defecar mole, de fazer cocô mole depois de alguns dias, né? E tem algumas questões de muco no cocô dela, tipo, sai um sanguezinho e etc e tal. E nesse último curso que eu estava semana passada, eu encontrei uma veterinária, a gente até tirou uma foto, que é amiga minha, na verdade que eu não a conhecia, não a conhecia, ela me conhecia, eu não conhecia ela, e ela virou minha amiga lá nesse dia, porque eu falei sobre isso com ela, e ela falou, Rafa, eu tenho um estudo que eu posso te mandar para você ler sobre isso. Então, é concluindo, né? Muito do hormônio produzido na Scully, depois de um X tempo, que eu ainda não descobri, pode estar ligado a esse processo dela ter essa gastroenterite. Então, talvez a Scully tenha um ataque de gastroenterite depois de 12 horas que ela fica sozinha, depois de 10 horas que ela fica sozinha. Então, eu preciso entender o quanto eu tenho que dar de gasto de energia para que ela consiga ficar 12 horas sozinha dentro da minha casa, sem que tenha outro cachorro. Pode ser que eu consiga um resultado sobre isso, pode ser que eu nunca consiga um resultado sobre isso. E tá tudo certo, tá tudo ok, até porque é algo empírico, eu não posso passar muito para frente. Mas eu só estou contando para vocês que mesmo o meu cachorro também passa por isso, e como o cachorro de vocês pode passar, e vocês às vezes ficam tentando buscar medicamentos para aquele negócio, e às vezes não é isso que vai resolver o problema. É assim entender quanto tempo para quanto tempo. Então, é quanto tempo ela pode ficar sozinha para quanto tempo ela vai não produzir, não ter esse estresse que pode levar a um ataque de gastroenterite. E aí, ela meio que demora dois dias para voltar ao normal, ela fica quase um dia inteiro sem comer, e aí depois ela volta, depois desse um dia, ela volta a se alimentar, e as fezes voltam ao normal. Tá? Então, muito louco isso. Tá vendo? Uma matéria que não tem nada a ver, me trouxe a isso, mas é bem legal, acho que é um conteúdo bem bom para você que está aqui e se passa por isso também. Beleza. Então, vamos lá. Ah, onde eu estava? Pô, me perdi. Protocolo, tal. Esse projeto muda o futuro dos cães, peraí, deixa eu ver. De 2017 até o início deste ano, foram coletadas medidas de cortisão. Ah, estava aqui, né? Essas medidas de cortisão. Beleza. Esse projeto que muda o futuro dos cães e de pessoas me comove de maneira difícil de explicar. Isso é a Lohane, Lohane Luz, que falou, né? Mas está me comovendo aqui também, viu, Lohane? Me peguei mais de uma vez com... Me peguei mais de uma vez com um nó na garganta e lágrima nos olhos enquanto lia tudo o que o site e as redes sociais da Dutch Cell Dogs disponibilizaram de informação. Acho que a principal razão foi comprovar o quanto incríveis são esses seres peludos no que se refere a despertar bons sentimentos nos humanos. Para quem, como os prisioneiros, está numa rotina árida e sombria atrás das grades. Isso é como um milagre. Mas, fundamentalmente, o projeto comprova o valor social dos cães. Professores de compaixão, respeito, fidelidade, dignidade e amor sem cobrar nada. Basta que ganhem atenção e uma vida digna. Faz eu ter certeza que uma boa e eficiente política de proteção animal deveria ser de interesse mais amplo e interdisciplinar, chegando às pastas de assistência social e educação. Apenas para citar duas das mais importantes áreas de um governo sério. Além de segurança pública, como mostrar o exemplo holandês, quanto pensamos na delicada tarefa de desenvolver a sociedade uma pessoa melhor depois de ela cumprir a sua pena. Cara, esse parágrafo é fantástico. E se você não está acompanhando, vale muito a pena você acompanhar. Depois clica aí e vê. Bom, eu vou seguir aqui, tá? A Dutsel Dogs foi fundada em 2007 por Marley Sbets, em 2012, se transformou em uma fundação que depende de voluntários e doadores. Em contato com a fundação, perguntei de onde surgiu essa ideia tão original? A resposta veio carregada de uma assertividade holandesa. Ambos estão presos, eles entendem uns aos outros porque eles sabem o que é viver atrás das grades. Os prisioneiros têm o tempo e os cães precisam de ajuda. Faz muito sentido. Um ponto destacado no relatório disponível no site é que, ali, na sessão por 90 minutos de tempo, o instrutor da fundação e o monitor do sistema prisional estão em equipes equiparados. Eles estão juntos pelo cão. As diferenças postas pela autoridade se desfazem. E isso faz com que o detento lembrar como a vida não precisa ser uma disputa, mas cooperativa e amigável. O método de treinamento adotado é por reforço positivo e uso do clicker, que é muito o que a gente... que é muito não, né? Que é totalmente o que a gente usa dentro do manual do cão ideal. Ignora-se o comportamento negativo igual a gente faz no manual do cão ideal do cão e premia-se o positivo. Exatamente a mesma coisa que o manual do cão ideal ensina vocês a fazer. Quem é aluno pode falar muito bem sobre isso. Isso direciona o cão ao que ele faz bem. O notável aqui é que por osmose vamos dizer assim o detento inocula essa lógica também e começa a entender suas próprias atitudes numa outra perspectiva. os detidos trabalham em si habilidades sociais de comunicação. Mano, tá aqui a chave do negócio que muda a vida das pessoas. Principalmente as pessoas que trabalham com cães. Quando a gente entende o ignorar comportamentos inadequados e premiar bons comportamentos e se a gente usa isso pra nossa vida a gente muda nossa vida também. Quando a gente não entende o ignorar comportamentos inadequados a gente fica retrucando comportamentos inadequados das pessoas. Faz sentido isso pra vocês? Caralho, caiu minha ficha aqui agora. Muito louco isso. Então, treinar um cachorro não somente treina um cachorro, né? Treina pessoas a serem melhores pessoas. Caralho, fantástico. Minha ficha não tinha caído ainda, caiu agora. Faz total sentido isso. Que matéria foda. Boa. muito bom. Beleza. Do relatório também retirei as seguintes declarações de Fran Van Loon, membro da equipe educacional sênior da instituição jovem blá blá blá. A interação entre os meninos e os cachorros é muito especial. Os rapazes são confrontados com o seu próprio comportamento. Eles resmungam às vezes quando um cachorro não faz o que eles querem. Mas, se você pergunta a eles como você acha que é, eles vão em busca da resposta, porque eles se identificam com o cachorro. Eu acho que o programa é ótimo. Eles aprendem novamente a construir um vínculo. Você pode ver isso. Os últimos dias de treinamento são bastante emocionais. Dizer adeus a um amigo é difícil, mas depois eles olham para a experiência positiva. Todos eles mantêm na cela a foto do cão treinado. Especial, me emocionei com o final dessa matéria bem foda e eu me emocionei real. Cara, eu... Peraí. Eu não sei se... Eu não sei se alguém tem um projeto assim, mas se alguém tiver, eu estou total disposto a fazer parte. É um projeto fantástico e vai muito ao meu... à minha vida. Eu preciso escrever para essa galera que foi muito foda o que eu li. Eu queria agradecer muito, né? Pô, alguém tem alguma coisa a dizer aí? Eu sei que a gente está em três pessoas aqui, está tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas se alguém tiver alguma coisa para dizer, agora é hora e agora é o momento, eu preciso escrever alguma coisa para essa galera e dizer que eu estou junto e vou compartilhar essa matéria também. se você está assistindo isso aqui e fizer sentido para você, compartilha isso, dá um print na tela, escreve aí alguma coisa, quanto mais pessoas assistirem isso, melhor vai ser para elas, melhor vai ser para os cães. Pô, fiquei sem palavras agora, galera, mas realmente uma matéria bem foda que traz sim o que a headline dela fala, na verdade, o título dela fala, sobre homens que ensinam cães e cães que tornam homens melhores. Ela faz total sentido uma matéria fantástica sobre esse assunto, homem-cachorro, cachorro-homem, e eu acredito muito que existe sim uma grande mudança de vida nas pessoas quando elas adquirem o cão e quando elas aprendem a treinar com o cachorro. E tudo isso faz total sentido quando a gente conecta esse tipo de treinamento, um treinamento positivo a um ser vivo, a um ser humano, até porque se a gente for pegar a base de estudos behavioristas, eles utilizaram muito isso em ratos, em ratos, em laboratórios, tiveram os mesmos reflexos, então toda a base de estudos ela é extremamente importante, tanto para a fórmula, tanto para as coisas dietologia, natural dietologia, quanto para as coisas de behaviorismo, então bem fantástico e bem foda a matéria e gente, por mais que seja uma matéria um pouquinho mais curtinha, mas acredito que ela foi uma matéria bem impactante, estou bem feliz por ela, se não me engano décima, sei lá, perdi até as contas, décima quarta matéria nossa, décima terceira matéria do Notícia do Cão, sempre com conteúdo diferente aqui para vocês todas as quintas-feiras às quinze horas, beleza? Se você quiser receber um conteúdo diferenciado também por e-mail, não tem problema não, eu estou mandando conteúdo para você, é só você se inscrever lá no meu Instagram, embaixo tem lá na bio, você vai lá e coloca cadastra o seu e-mail, eu vou te mandar um conteúdo também por e-mail, tá? Todas as segunda-feiras, segundas-feiras, lembrando, Blog do Dog, terça-feira, Papo de Impacto, não, pera aí, eu sempre me confundo, segunda-feira, Blog do Dog, terça-feira, Passeio Guiado para Podcast, quarta-feira, Papo de Impacto, tá? Quinta-feira, Notícia do Cão, às quinze horas, sexta-feira, Dog Challenge. E a gente fecha a semana com cinco conteúdos fodásticos para vocês. Todos os dias, às nove horas da noite, você recebe uma pílula no Facebook, Instagram e YouTube. Para quem não me segue ainda no Twitter, vai lá no Twitter, eu estou também no Twitter, galera. Beleza? Eu fico por aqui e a gente se vê, então, no nosso próximo, preste atenção, no nosso próximo Notícia do Cão, às quinze horas. Tem mensagem do Tiagão aqui e eu vou ler. se eu já li o livro do Conron, do Conron de Lorenz, já li sim, estou lendo Mansman Dog e é muito foda. Estou procurando o A Agressão, mas é quase impossível encontrar os livros deles, principalmente em português. Todos esses livros, eu não tenho todos, né? eu li o do Conron de, do, 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 do Lorenz, né? A gente fala Lorenz. Eu li o do Lorenz, eu peguei emprestado, agora não me lembro se foi com o Jorge, se foi com o Zomer. Eu peguei emprestado com alguém, eu não tenho esse livro, mas eu tenho bastante conteúdo que fica disponível para os alunos do Manual do Cão Ideal em PDF, né? São, acho que, cinquenta, entre livros e artigos, artigos científicos, tem muita coisa muito boa lá. Esse livro real é bem bom mesmo e agora esse que você está procurando aí sobre a agressão não é um livro que eu tenho, tá? A Agressão. Mas é quase impossível encontrar livros dele. Se você encontrar, aí, cara, me avisa onde você encontrou. Geralmente em Cebo a gente encontra esses tipos de livros, assim, mais, meio jogados, aí você pega lá, tá bem amarelado, tá cheio de barata dentro, que a galera descarta isso e não sabe a importância de como que esses livros são. Mas eu queria agradecer, assim, pela dica e pelo bate-papo, beleza? Então, eu fico por aqui e a gente se vê, então, na semana que vem, às quinze horas, com mais um Notícia do Cão lembrando, sempre ao vivo. Se você está assistindo esse Notícia do Cão e achou que vale a pena compartilhar essa história aqui, isso que eu li aqui pra outras pessoas, clica, dá um print aí na tela, bota um hashtag do cão, hashtag Notícia do Cão, marca aqui, eu vou republicar isso aqui no Instagram pra galera assistir. Tamo junto e até quinta-feira da semana que vem, amanhã não perde Dog Challenge. valeu, valeu. Fui.